Então, gente, olha como eu faço encontrar a escala menor melódica. Se eu comparar com uma escala maior natural, a escala maior vai ser... Vamos pegar aqui o Dó maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ok. Uma escala menor melódica, ela vai ficar... Dó, Ré, Mi, Bemol, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. O que mudou aí? Eu troquei só a terça. Uma nota, né? Era Mi, virou Mi Bemol. Então, o que aconteceu? E se eu mudar a terça na escala maior, ela vira uma menor melódica. Então, eu posso fazer isso com todos os desenhos que eu tenho de escala maior, não é verdade? Mudei a terça, botei ela menor, pronto, virou menor melódica. Moleza, né? Agora, os compositores antigos costumavam usar essa escala subindo de um jeito, descendo de outro. Subiam com uma menor melódica e desciam com uma menor natural. alterando a sexta e a sétima. Já no período barroco, surgiu um cara chamado Johann Sebastian Bach, que tocava essa escala subindo e descendo da mesma forma. Assim como os jazzistas hoje em dia fazem. Então, podemos dizer que Bach foi o primeiro jazzista da história? Fui. 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 Fui.